E aí galera, beleza? Paul Lugan da PL Games com mais um vídeo para o canal. Seja muito bem-vindo e vamos começar aqui, ou seja, vamos continuar aqui a nossa jornada com o Alex Hunter, vulgo o caçador. Galera, é o seguinte, eu vou importar os dados, é claro, não vou jogar uma nova jornada, eu decidi importar os dados que eu quero ver até onde é que esse carinha vai, beleza? Mas se vocês quiserem, a gente faz de novo aí do comecinho, acho melhor sim, importar os dados. Ele terminou no Leicester City com 37 jogos, 33 gols e 9 assistências, um atacante aí equilibrado no overall 75 e a gente vai começar agora aqui esse vídeo. Eu vou fazer o máximo pessoal, para não demorar muito, beleza? Sempre que ele estiver falando aí, dá para vocês lendo, né? Eu acho que tem uma parte lá que ele fala em português, né? Então vamos ver aí qual que vai ser. Esse é o primeiro vídeo, eu não sei quantos vídeos vão ser, mas eu estou pensando em fazer no máximo aí 20 minutos, né? Para não ficar um vídeo tão grande, beleza? Então vamos começar com a volta de Alex Hunter. Alex caçador, beleza? Muito obrigado desde já, já deixa aí teu like, beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito e vamos para cima. Ele vai continuar de atacante. Vamos lá. Vamos lá, Alex! Vamos lá, Alex, vamos lá. Ah, o que foi que eu disse? Fique em seus braços, Alex! Terrible! Se você estiver sincero sobre ir pro, você vai ter que fazer futebol com sua vida. 4 anos na academia, tudo vem para o próximo trigo. Mostrando aí o comecinho, né? Foi no FIFA 17, agora está no FIFA 18 já. Tipo, uma breve, nada que vai vir, um resumo, nada que aconteceu. 2, 1, não vá. Obviamente, eu deveria começar, hein? Sim, mano. Se nós queremos perder... Harry, como é que se sente de ter signo? É, é um dia especial para mim. Outro estriador. Nós pensamos que é a hora que você está agora em Long Island. É você, Williams. O que eu não vejo você desde que você bombou a Premier League? Oi, Dino. Eu encontrei essa desculpa por um futebol, um leitrinho em nós sempre. Alexander, bem-vindo. Às vezes você só precisa aprender a deixar as coisas. Muito legal, viu, mano? Muito legal. Vocês dois foram todos os parceiros no campeonato, não é? Aqui ele está! Só 17 e já conseguiu o que mais jogadores nunca vão. Certo final na semana. Estou pronto! Ei, vamos lá! Eu vou te dizer o que, na próxima vez que eu vejo você, ele vai estar lá. Dad, o que você está fazendo aqui? Eu só queria mostrar para mim a face. Você parece bem, filho. Estou forte. Mamãe, é o meu novo número. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Olha. Começa lá no Rio. Será que ele vai afalar em português aqui ou não? Rio de Janeiro, Brasil. Cuidado aí! Cara, não era bem isso que eu tinha em mente para o último dia de férias. Mano, não dá para vir para o Rio e não ver um pouco da vida como ela é. É, está em português, hein? Ah, isso que é demais. O futebol de verdade começa na rua, no campinho. Foi assim que o Pelé aprendeu a jogar. O Ronaldinho, o Roberto Carlos, o Neymar. Ah, lá vem ele. É assim no mundo inteiro. As ruas são diferentes. Mas os sonhos são os mesmos. Aí é a personalidade. Essa foi boa. Sempre elegante, né? Roberto Carlos, uma lenda. Talvez um dia eu também jogue no Real. Ah, tá. Beleza. Aí você vai cobrar falta que nem ele também, não vai? Alex Hunter, Alex Hunter. Vem jogar com a gente. Premier League, Premier League. Sério que tem alguém aqui que ainda não conhece você? Olha, Danny Williams, o grande craque da Championship. Renan, Renan, fala pra ele, Juliana, com a gente. É esse, cara. Parece com o Coutinho, né? E aí? Quer jogar com a gente? Não é todo meu time. É a gente contra vocês. Então tá. Agora é hora do Williams dar aulinha pra algumas crianças. Não é fácil. E o molequinho também vai jogar, né? Esse molequinho é do bom, hein? Quando eu assisti aí, o Croco fez aí também. Vamos ver aqui como é que funciona aqui, né? Ah, eu posso trocar, né? Ih, já levamos um gol. Espacezinho legal, viu? Sim, é o Alex Hunter, eu e aquele atinho vermelho, né? Mano, é muito da hora, viu? Quase, hein? Fazer o primeiro com o Hunter aí, ó. Golaço do Hunter. Pra cima, né? Se não. Ó. E o molequizinho aqui? Não fez? Caramba! O laço do Hunter. Que da hora, velho. Muito massa, mano. Pena que é só essa parte aqui, né? Ó. Na trave. Aqui não tem impedimento, né? A gente entra com o baletudo. É muito da hora, viu, mano? Uh! Pra cima! Tô muito feliz, cara. Por esse começo aqui. Começar no Brasil, viu? Muito da hora mesmo. Agora tá um já pra nós. Ó. Ó o gol. Ih, chutou foi longe. Ih! Caiu, legal. Hahaha. Opa, op! Vai que o Hunter quer tocar na bola, né? Acabou! 4-1, foi pra nós? Valeu, moleque. Jogou demais, hein? Valeu, cara. Mandou bem. Valeu, bem. Sorte! Show de bola, viu? Valeu, você mandou bem. Valeu, cara. Valeu. Até mais. A gente acabou com o Alex. Aquele moleque, o Renan, joga muito. É, mas ele consegue fazer tudo isso em Stoke no frio de noite, chovendo? Ele vai tá fazendo baixadinho. Bem, é melhor a gente voltar pro hotel. O bom é bem cedo amanhã. Ah, claro. Pega mal chegar atrasado no primeiro dia de pré-temporada, né? Pronto. Personalidade, né? A personalidade do Alex mudará de acordo com o que você escolher nas conversas. A mesma coisa do 17, né? Você sempre poderá escolher entre uma resposta inflamada, equilibrada ou tranquila. A personalidade do Alex afeta o relacionamento dele com os outros personagens, além do temperamento dele dentro de campo. Bom, eu poderia ficar com o Alex inflamado, né? E poderia também equilibrar a situação. Só que eu tô tão tranquilo agora, mano, pré-temporada, né? Aí ele olha pra ele, acho que tá ansioso pra começar. Você está precisando treinar. Mas eu posso esperar voltar a jogar. Quero que a temporada seja inesquecível. Essa temporada vai ser inesquecível. É, pode crer. Mas esse ano, as pessoas vão sim saber quem é o Williams. Chega de ser invisível! Chega de ser invisível. Pode crer. Muito da hora, hein? Eu espero que essas músicas aí não venham afetar, né? No YouTube. Vocês sabem que botou música, mano. Aí é direitos autorais. Ó, tem Henrique também na bagaça. Só fera, né, mano? Eu acho que ele vai encontrar muita gente boa aí. The Journey! O retorno! A jornada, a volta de Hunter. Vamos lá, hein? Começando aqui, pessoal, já com 11 minutos. Eu queria fazer pelo menos 20, né? Mas se não tiver muita coisa assim, né? Tiver muita conversa, a gente vai fazer tipo 30, né? Cada episódio aí eu não sei quantos vão ser. Mas estamos começando hoje. Beleza? Vamos esperar salvar aqui. Como é de costume, né? No começo sempre dá uma demorada. Tem umas mensagens aqui social. Michael Taylor mencionou você em uma publicação e tal. Danny Willis mencionou você em uma publicação. Que é a tendência, né? O cliente da Ruiz Ginstaz. Arroba Mr. Alex Hunter. Deu show, não. Show da temporada da Premier League. Sou suspeito para falar. Mas sei que ele vai repetir a toda este ano. O meu mando, Mr. Alex Hunter, está afim de repetir a temporada espetacular do ano passado. Hashtag categoria. Nosso comentário aqui, né? Então pronto. Ele não vai ficar lendo tudo também. As configurações... Acho que está de boa para o começo. Vamos ver aqui. Ele começa no Leicester, né? Vamos personalizar o visual do Alex Hunter dentro e fora de campo. Desbloqueia itens para eu ter progredido na jornada. Ou somando seguidores de dinheiro. Uma personalidade ousada ganha seguidores mais rapidamente. Mas gera atritos com o treinador. Uma personalidade calma rende Alex mais tempo em campo. Gerando assim mais oportunidade para aumentar os rendimentos. Mano, eu queria muito fazer diferente, né? Se foi isso que estão dizendo. A personalização, né? Aí vai dar para mexer aqui. Então guarda-roupa, tem o visual e tem o uniforme. Que da hora, hein? Guarda-roupa aqui. A gente pode dar uma mexida aqui nessas roupas dele. Essa blusa aqui está da hora. Se quiser também mangas longas, já tem algumas desbloqueadas. E eu já ganhei uma conquista aqui. Estiloso. A jornada acrescente o item estético ao Alex Romp. Deixa eu ver aqui os moletons também, ó. Da hora esse aqui também. Ah, mas eu tenho que escolher, né? O moletom. Olha as calças, né? Escolher esses jeans aqui. Calçada aqui. Eu posso escolher esse parrão mesmo. A camiseta eu vou botar aquela lá mesmo. Está da hora. Não é não? Ficou top. O que vocês acharam aí? Virar o jogador. É nóis. Aí nós vamos aqui para o visual. Ah, o visual é da hora, hein? Vai desbloquear aqui também, ó. Topete com degradê, ó. Quadrado com degradê. Vou mandar esse topetezão aqui com degradê. O que vocês acham? Está da hora, hein? Parecendo o dom da novela aí das sete. Ih, pô, Lugador, noveleiro, mano. Está da hora, mano. Eu curto a novelinha aqui com lá. Pescoço, ó. Tem uma estatuzinha aqui já liberada. Tigre de fogo, ó. Vem. Uma estatua aí no rapaz aqui. Ó. Tigrezinho de fogo. Aí tem pescoço. Tem um martelo também aqui. O que vocês acham? Esse aqui está meio, né? Esse martelo aqui está meio também. Eu sei, né? Tem uns flechas também, mano. Da hora. Aí eu mexer o cara da torreja, ó. Está da moda, né, velho? Monstro. Vou botar aqui um monstruozinho aqui para ver qual é. Tem bomba também. Vigia do tempo, ó. Então, só vamos botar essa daqui primeiro. E do tempo está legal. Mas a bomba está legal. Aí tem a nuca também, ó. Chapa. Mas tem muita tatu, velho. A coroazinha aqui atrás dele e tal. E tem raízes também, né? Isso que é a onda agora é tatu, né, mano? Então vamos meter tatu nos caras, né? Braço direito, ó. Mas tem muita tatu da hora, velho. Só aqui a gente já perde, ó. A gente já perde vários tempos aqui, né? Braço esquerdo aqui tem rosas. Ah, mano. Ficou da hora as rosas ali, ó. Então, só vamos, né? O escuro tribal aqui é raro, ó. Pronto, tá da hora. O braço direito aqui. É. Então, salvamos, né? Visual já está aqui. Uniforme agora. Ajuste uniforme, ó. Normal, apertado. Ajuste do time. Pode ser ele apertado mesmo. A cintura para fora ou para dentro, mano? Sempre para dentro mesmo. Comprimento da manga curta, longa. Segunda pele. Vamos deixar ela curta mesmo. Que é para aparecer a tatu, né? Chuteiras aqui. Tem umas chuteiras novas, ó. Já desbloqueando alguns aqui. Acho que com o tempo, né? Então, vou colocar esse aqui da adíris mesmo, da copa. Altura das meias aí. Está média. Acho que vou deixar média mesmo. Tornozeleira aí. Vermelha. Está da hora vermelha, hein? Pode deixar branca também, ó. Ou preto. Deixar preto mesmo. Ah, tinha amarelo mesmo. Está toda papagaiada agora. Perna boa. Direita ou esquerda? Mano, eu sou a direita, né? Então, vou deixar ele para a direita, mano. Puxa esquerda. Você pode botar umas fitas brancas. Está da hora. Eu curto essa fita branca. O menino usa, né? Eu puxo direito. Eu não vou botar a fita, não. As luvas também, não. Então, salvamos. Aí, está pronto, menino. Objetivos. Consegui uma nota 8 maior no coletivo. Temporada passada. Vamos avançar aqui. 18 minutos, né? Vamos ver aqui. A vida. Capítulo 1. Tem que rodar esse capítulo 1. Acho que vai ser mais intenso, galera. O capítulo 1. Vai ser um pouco maior do que os outros vídeos. Porque tem que rodar desde o começo. Atenção, pessoal. Todo mundo teve um mês para curtir a praia. Agora está na hora de voltar ao trabalho. Vamos viajar para os Estados Unidos. Para a Copa Internacional de Clubes. Só vai ter adversário, Pedreira. Então, não quero ver ninguém fazendo corpo mole hoje. O professor já falou que ninguém aqui tem lugar garantido no time. É uma nova temporada. A partir de agora, quem quiser jogar vai ter que mostrar a que veio sempre que entrar em campo. Se é para disputar o título, e não só a vaga no torneio europeu, a gente vai ter que começar a temporada na melhor condição física. Entenderam? Hunter, é o seguinte. Fiquei sabendo que você foi curtir o verão no Rio nas férias. Você fez o que eu te pedi. Foi na academia. Pegou leve na comida. Não quero ter que ficar te lembrando de como as coisas funcionam. Isso aí foi bom, viu? Será que ele foi mesmo, hein, galera? Durante sua jornada, era decisão chave. Alex terá que tomar decisões importantes. Algumas de suas escolhas serão determinantes para o destino de certos personagens. Então, essas decisões chaves são irreversíveis. Então, pense bem antes de fazer sua escolha. Estou pronto? Preciso recuperar o ritmo? Estou pronto, mano. Estou me sentindo bem, professor. Ansioso para começar. É assim que se fala, Hunter. Salvamos, hein? Rolar um treinozinho agora aí. Está com 20 minutos já, cara. Vamos lá, pessoal. De volta para a Labuta. Vamos mostrar serviço para o professor. Vamos lá, né? Está muito top, hein? Está um jogozinho treino, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou dominando o time todo, né? O time todo que estou dominando. Sabe que eu estava dominando só o Hunter. Vamos lá. É uma faltinha aí, né? É uma faltinha aí, né? Ih, assim não, pai. O Hunter já está louco para fazer um gol, hein? O Hunter já está louco para fazer um gol, hein? Que cortada. Caramba. Por pouco, hein? Eu tenho que marcar um gol aqui, pelo menos, né? Que eu tenho que pressionar. Ah, o time todo, né, mano? No Leicester. O time reserve e o titular. O lanche de ter o time reserve é para isso, né, galera? Vamos lançar essas bolas direitinho, Hunter. Está centralizado ali. T-Michael. Não testei o T-Michael ainda no T-Mate-team. Quem viu aí na nossa live aí, a gente testou. O Bootland estava bom, hein? O laço do Hunter. E sim, hein? Cabeçadazinha básica aí. Começamos bem. Só vamos, hein, pessoal? Está aí o menino aí. O menino caçador. Acho que aqui o tempo é mais rápido, né? É só um treino. O tempo parece que o relógio está correndo mais ligeiro. Tira daí. Quem é o outro goleiro que está lá, hein? Quase, velho. Vamos terminar essas bolas. Fiada de bola aí, ó. No Hunter. Slimane. É o Japu. Jakupovic. Quase. Estou com oito já ali na nota. Eita. Alex Hunter. E a falta, juiz? Ele não deu falta, mano. Toca a bola. Um long shotzinho. Quase, hein? Acho que é um tempo todinho, mano. A gente vai jogar. Até. É um treino, né? É um jogo treino, né? Fiz um gol. Vou fazer pelo menos mais outro, mano. Vai ficar bem confortável aí na classificação. Essa enfiada foi perfeita, mano. Só fazer... O laço. Belo gol. 9.1. Só vamos. Vai sempre manter a calma para poder fazer os gols e pontuar bem, né? Vamos lá. 2x0. 2 gols do Hunter. Por enquanto é... Atacante aí da partida. Terminou que já cresce. Ah, mano. Tem um musa aqui também, né? Que passado do Marreis, ué? Quase, hein, Hunter? Quase que chegava na ilha de novo. Acabou o primeiro tempo. 2x0. Beleza. Continuar. Ótimo trabalho para marcar de cabeça e muito oportunismo para marcar de perto. Beleza. Vamos para o segundo tempo. Eu quero já tocar no Hunter, mano. Eu quero fazer gol com o Hunter logo que vai poder... Faz ele, mano. Passou. Vamos, passou. Caramba, mano. Perdiu esse gol aí, velho. Estava dentro dessa bola. Vamos lá. 9.2. Continuar tentando e fazer um golaço. Bom como é treino, não tem esvala da torcida, né? A gente escuta até as horas da bola, velho. Pá. Pá. É isso aí, galera. Para a volta da D-Alex Hunter, né? Resolvi fazer em vídeo. Eu fico mais calmo para jogar. Na live eu tenho que ficar lá nos comentários. E aí, às vezes, a gente perde tempo e pode se perder no jogo, né? Aí, online mesmo, eu vou fazer só o Squad Battle mesmo. Por enquanto aqui é só o Hunter e o Moto Carreira também eu vou fazer offline. É só ficar ligado aí no horário para não ficar um vídeo tão grande. A gente já está aqui com 27 minutos. Para poder trazer para vocês, porque é vídeo grande demais e fica enjoativo. Eu só vou terminar esse jogo aqui. E finalizar aqui o vídeo. Beleza, pessoal? Curtam, compartilhem, comentem aí. Que eu posso melhorar. A ajuda de vocês e os comentários sempre são muito bem-vindos. Beleza? Musa está praticamente de ponta direita aqui, né? Tirei em cima da linha, velho. Não ia mandar ali não, mas foi lá, né? Fazer o quê? Começa a bola, hein? Começa a bola e fazer o terceiro do menino Hunter. Vamos começar com o High Trick. Ah, o High Trick do menino Hunter. Os caras brigam muito, velho. O Cazaque. Quase, deve ter levado mais. Vamos lá, vamos lá que dá tempo. Eita, levei um. Vamos lá, o Cazaque. Eu tô caçando o Hunter, mano. Fazer o High Trick, tá ligado? E ele tá impedido. Alvar o Vard. Tiramos. Vamos lá, Hunter. Passa, Hunter. Slimane quase, hein? Belos passes. Vamos lá, pro High Trick do Hunter. Mandei, mandei uma enfiada agora perfeita aqui, viu, mano? Quase, hein? Bom passo, ó. 9.4. Não é só marcar gol não, mano. Os passos também contam, né? Vai o Cazaque. Sai nela, chute, Michael. Caramba. Tomou. Acabou. 9.4. Acho que foi bom, hein? Desempenho de jogador, 9.3. Dois gols. Nenhuma assistência porque não teve o gol. Impressionante sua visão de jogo nas bolas enfiadas. Ótimo trabalho. Ótimo trabalho pra marcar de cabeça. É bom ver a obtividade dos seus passos. Você sempre procurou a oportunidade de levar a bola pra frente. Muito oportunismo pra marcar de perto. Isso aí. 30 minutos, né? O primeiro vídeo vai ficar um pouco grande. Mas... A gente vai ficar por aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer agora aí. Se eu vou falar alguma coisa. Pronto. Por hoje é isso, pessoal. Descansem bastante. A gente vai ficar por aqui, né? Só avançar aqui pra ver qual que é. Um pedacinho aí, ó. Parece uma eternidade desde que eu saí da Martinique. Senti falta desse seu alto astral, Lido. A gente só dá valor pras coisas depois que perde, não é? E aí? Onde a gente vai almoçar? Acho que eu vou ter que deixar pra próxima. Ah, é, filho? Hoje o novo queridinho da Premier League vai falar com a imprensa, né? Né? Olha lá, Toro. É ele mesmo, é o Alex Santos. Alex, por favor, me dá seu autógrafo. Aí. Sai fora, falou? Só não deixa isso subir pra sua cabeça, Alex. Você não é o dono do time. Somos todos nós. Eu sou o craque. Na hora ainda tem a bolinha ali, cara. Ainda tem a bolinha ali, né? Então é isso, né, galera? É isso. O primeiro capítulo, né? Eu acho que não acabou ainda. Já tem mais alguma coisa. Mas a gente vai continuar daqui, né? Salvando aqui, ó. O início, né? A gente vai avançar no próximo vídeo. E ver o que é que vai acontecer. Beleza? Muito obrigado a vocês que assistiram até agora. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu! Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Beleza? Beijo no coração. Fiquem com Deus e vou nessa. Fui! E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E aí